Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho óleo ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Estão só lhe esperando wannabe Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Estão só lheglio que eu também sofisticou Ser o que eu não estou aologu Estão só lhe esperando pra brilhar Estão só lhe esperando pra brilhar Simão com o bueno